De que as arbitrariedades estão sendo vistas, né? E algumas pessoas estão se revoltando com tudo isso. Porque, gente, é um absurdo, né? Uma pessoa... Olha, isso aí eu vi acontecer, tá? Eu vi com os meus olhos na TV. Aquela TV redondinha assim. O pessoal do MST destruindo lá. E ninguém foi preso, gente. Era... Passava uma noite e depois era liberado. Não tinha julgamento. Essa coisa arada toda, não. O cara pegar 17 anos porque quebrou alguma coisa. Aí o traficante tem helicóptero liberado, tudo. Rapaz, se você... Tiver no seu nome... Um carro de 300 mil... E constar lá no seu lerite que você ganha 5, 6 mil... Você tá lascado. Você tá lascado. E aí... Um cara tem um helicóptero no nome dele. Aí ele vai declarar lá o quê? Que ele é o quê? Ah, eu vendo... Coisas e li... É isso? O que vai ser declarado lá? Você tem um helicóptero, mas por quê? Conseguiu como? Se é empresário, você tem que ser um empresário muito forte. Tem que ter muita grana pra você comprar um helicóptero, né? Tem que ser nível ali o carinha lá da Havan. No mínimo. Mas... É isso aí, né? Esse é o país. E algumas pessoas já começaram a se revoltar. Algumas pessoas do alto escalão. Já começaram a mandar recado pra esse pessoal aí. Tchau. Tchau. Tchau.